A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aos cristãos e aos incrédulos, ele conta muitas mentiras, tantas que chega a confundir, iludir, cegar e destruir milhões. Para distinguir as mentiras do diabo da verdade, é necessário não só estar atento, é preciso conhecer a verdade. Primeiro sinal, a tolerância ao que é errado. A maior parte dos habitantes do planeta se declaram creyentes. Isso deveria provocar um diálogo entre as religiões. O Papa tem blasfemado contra tudo o que é definido por Deus, aceita a não conversão, tolera práticas contra a natura e ao igualar Cristo a Alá, ao Buda e outros, Deus manda nos tomar cuidado com os falsos profetas, com aqueles que se aproximam de nós, com a Bíblia na mão, cheios de boas intenções. Mas não se esqueça de que o próprio diabo conhece a Bíblia melhor do que ninguém, utilizando-a para confundir e manipular os neófitos e os desprevenidos na fé. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Segundo sinal Todos os deuses, como se fossem um único, vivo e verdadeiro Deus. Não devemos deixar de orar por ele e colaborar com quem pensam distinto. Confio em Buda. Creo em Deus. Creo em Jesucristo. Creo em Deus. Alá. Apenas um Deus é e pode ser verdadeiro. O sacrifício é a única prova de que a fé existe e é verdadeira, conforme está escrito. A fé sem obras é morta. Afinal, como provar a existência de algo que não se vê? Apenas com resultados visíveis. Assim, como a existência do vento é provada pelo balanço das folhas das árvores, a existência da fé é provada com atitudes de sacrifício. Quem abre mão das suas vontades para fazer o que Deus orienta em sua palavra, recebe o selo de autenticação da sua fé. Caso contrário, a fé fica apenas nos lábios de quem a professa. O Deus autêntico exige a fé autêntica. E se a sua crença é inválida, o seu Deus também é inválido. Porque o seu Deus é você mesmo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Terceiro sinal Todos os caminhos levam a Deus. Falou de Deus, então, é de Deus. Mentira. Nem todos os que falam de Deus são dele. Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra porta ou outro caminho. Por isso, quando lhe disserem que todos os caminhos levam a Deus, é a mais pura das mentiras. E como distinguir o falso do verdadeiro? Jesus disse, Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Quarto sinal Somos todos filhos de Deus. Nesta multitud, neste abanico de religiões, há uma única certeza que temos para todos. Todos somos filhos de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Todavia, está escrito no Evangelho de João que Jesus nos dá poder de nos tornarmos filhos de Deus quando o aceitamos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. A este aceitar não significa acreditar e sim crer, que significa assumir, entregar-se, lançar-se sobre a sua palavra. Quinto sinal Que todos os deuses promovem a vida, a paz e o amor. A conclusão é óbvia. As religiões do mundo não trouxeram amor, paz e união, nem tem levado ao mesmo Deus. Pelo contrário, elas têm dividido a humanidade e criado uma imagem confusa de quem é Deus e de como adorá-lo. Falam de amor, pregam a paz, mas não a fé inteligente. É o ministério da iniquidade, predito pelo Senhor Jesus quando perguntou aos apóstolos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra? O amor, a paz ou a união não salvam, pois a salvação é pela graça, mediante a fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Sexto sinal sagradas escrituras não são a única fonte de verdade. Confio em vós para difundir minha peticão deste mês, que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas religiões congeve frutos de paz e justiça. Pelo fato de o diabo conhecer muito bem a palavra de Deus, sempre procura um caminho para tentar invalidá-la na vida daqueles que nela creem de todo o coração. Se tivermos o cuidado de examinar todas as religiões e seitas neste século, encontraremos muitos de seus fundamentos dentro da Bíblia sagrada, porém, com a absoluta deturpação de sua interpretação. Nas práticas de macumbaria e feitiçaria, por exemplo, é comum ocorrer sacrifícios semelhantemente ao que Israel fazia, de acordo com o Antigo Testamento. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelhimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sétimo sinal, depender e confiar na oração dos outros. Confia em tua oração. Seu linguajar movediço, escorregadio, que se mostra vistoso e inocente ante os incautos, mas sempre tem por trás uma intenção pérfida. A oração é forma mais íntima de relação com Deus. Essa unificação da oração é de todo antibíblica, pois não se pode orar a Alá, Maoné, Buda, como se fosse tudo igual. Quando dirigimos as nossas orações ao único Deus vivo, podemos confiar que seremos ouvidos, pois Ele é Deus. Quem clama a outros deuses não pode ter a mesma confiança e certeza. Cristo ensinou a orar somente ao Pai e a pedir tudo em seu nome. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Conclusão Não se deixe enganar pelas promessas de paz e união. Está escrito que Ele usará todas as seduções do mal com aqueles que se perdem. meu amigo, acorde enquanto é tempo para não ser enganado pelas mentiras do diabo e dos seus filhos, pois Deus não tem pena de ninguém, já que a utilização da fé inteligente é a única maneira de agradá-lo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não perca mais tempo e use a sua fé inteligente.